Lá se vão meus anéis Diz o refrão Mas meus dedos são dez Duas mãos E a mulher que tu és Oh não Isso não são papéis Não são Não merece os meus réis Pipão Mete os pés pelas mãos Lá se vão meus anéis Diz o refrão Mas meus dedos são dez Duas mãos E a mulher que tu és Oh não Isso não são papéis Não são Não merece os meus réis Pipão Mete os pés pelas mãos Todos sabem que o meu coração É uma casa aberta não Sei porquê Portas e janelas dão Pra você Dão, deram e darão É porque a chave do meu coração Somente o teu coração Somente o teu coração Pode abrir E lá se vai meu coração Por aí Mas não perdoa não E lá se vão meus anéis Lá se vão meus anéis Outros virão Outros virão Nas primeiras marés Enche as mãos Mas me pôra teus pés Oh não Nem que fosse o que resta Então Nem que virem cruéis Os bons Infiéis Os cristãos E lá se vão meus anéis Quando sabem que o meu Meu coração É uma casa aberta não Sei porquê Portas e janelas dão Pra você Dão, deram e darão É porque a chave do meu coração Somente o teu coração Pode abrir E lá se vai meu coração Por aí Mas não perdoa não E lá se vão meus anéis Lá se vão meus anéis Outros virão Nas primeiras marés Enche as mãos Mas me pôra teus pés Oh não Nem que fosse o que resta Então Nem que virem cruéis Os bons Infiéis Os cristãos E lá se vão meus anéis Lá se vão meus anéis Mas me pôra teus pés Coisas Legenda Adriana Zanotto